Que Deus! DJ! Rapapapapa, papapapapa, pãapapapa Porção na Coca-Cola aqui Que foi? Eu sou um ator que interpreta o gosto da Coca-Cola, galera O senhor é fofo, não é nem pra mim Eu não sou fofo Ele é fofo, eu não Cadê quem, ô coceiro? Pra um velho babaca Que filha da puta Vai briga comigo dessa briga de novo É treta! Agora é sério, ó Não é sério aquela briga, né? Vamos parar com isso aí que eu não tô começando a me irritar de novo, mano Sai de perto de mim, babaca! Não beleza, não Vai tomar no cu também, vai tomar no seu foda-se, velho babaca. Ô, mano, vocês é mal burro, hein, mano? Sou filha da puta. É, mano, o negócio ficou zoeiro, olha na minha cara rindo aí. Aí agora vai ter ele comentando, hum, tá bom, que foi isso, foi sério. Só estamos falando nisso pra ganhar like. Sabe o que eu fiz? Eu fiz curso de ator no Wolf Maia. É, por isso que... Wolf Maia? Ele é o Lobo Maia, velho. Tio Sal do caramba, tio Sal. Mais uma treta aí, arrombado, pau no cu da toa. Eu sou mesmo. É, vocês vão tá brigados, vocês vão tá brigados. Sua não, sua não. Ô, segura ele, segura o magrela ali, ó. Segura o pau fino ali, mano. Ó o final. Vamos lutar, vamos matar você. Cliquei, me viu, se viciou de inocreditaria. Troquei o bolo agora nessa sorveteria. Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família. Teve a manhã que o cachaceiro virou homem de família. De nada que ligo aqui no carro. Agora até te veram só. E vem, sem viciou a borracha. Que o cachaceiro virou homem de família. Chama, chama, chama. Chama, 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 chama. Ô, Bernardo, beleza? Pois não. Uma bola esquerda, duas direita... Na porção de pelo no capricho. Pelo raspadinho ou é de bem alto? Chamuscado. Fazer uma coisa seu, seu jogo. Uma prechaquinha bem lisinha, assim, grelhada. Mal passado ou bem passado? Muito bem passado. Moreninha é melhor, né? Você é viadão, né? Não, o cara não. O cara tá mal de boa, você tá na brincadeira. Vem ver dois camelos perneto pra mim. Ah, mano. Tá, tá, tá. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Skol, que nos deu esses convites, olha. Você foi convocado. Olha só, semifinal de futebol feminino. Já que a Skol nos deu isso de presente, nada como comprar uma Skol pra comemorar de da empresa. Estamos indo para o Maracanã, pelo Horto Florestal. Tem certeza, moça, que o caminho é esse? Estamos perdidos no mato. Que fodeu. Aí já pegamos o resto da tripulação, olha. Que beleza. Pessoal animadíssimo pra ver. Olha, o Marta vai jogar hoje? É, que legal. Eu acho que vai, né? Você quer ver o jogo também, moça? Não, obrigada. Pois é, galera. Chegamos aqui em frente ao Maracanã. Que bagulho. Atrasado, bagará. E aí, Jobs. Uma correria, chegando atrasado pra variar um pouco, galera. Meu jogador tá na fila aqui também pra entrar. Sai com a Marta ali, ó. Vai, liga essa porra. Filma aí. Tá o teu cu que tá. E aí, tá na fila pro setor D? Tô. Deixou pra última hora, né? Sim. Saiu de casa atrasado? Não, é porque a gente mora longe. Tem que pegar ônibus, metrô, tudo pra tu poder... E não dava pra sair mais cedo? Não, não consigo acordar cedo. Ah, foi pra onde ontem à noite que não conseguiu acordar cedo? Tava em casa. Fazendo o quê? Gente! Interrogatório. Tá no setor D também? Sim. Vai da Brasil hoje? Com certeza. Pessoal, animada. Deixa eu filmar aí um pouquinho só. Qual que é o câmera? Uhul, vai Brasil. Agora melhorei. Olha, quem vai assistir o jogo com a gente? Marino Lasco. Ê! Uhul! Eu vi você brigando com seu namorado agora, pô. Como é seu nome? A gente pegou feio, meu nome é Osvaldo Cruz. Era outro namorado, né? Não. Por que você tava brigando com ele agora há pouco? Porque ele não tava me defendendo do sol. Tudo é culpa do homem? Sempre, né? Cara, e você sabe quem vai jogar contra o Brasil? Deve ser de Jamaica. Ah, deve ser. Você sabe quem vai jogar contra o Brasil? Suécia. Ah, tô sabendo. Mulher, né? Jogo feminino, oi? São todas loiras. Você gosta de loira? Só morena, né, mano? Mentira. Morena não sou eu. Porque em Morena tem várias. Nossa. Brasil! A emoção é contagiante! Brasil! Tá, tá, tá! Brasil! Tá, tá, tá! Canta aí, caralho! Brasil! Manda um salve pra galera de Angola que tá te assistindo. Vai, Brasil! Eu tô na Copa, porra! Acabamos de entrar aqui no Maracanã. Olha que belas mulheres encontramos. São irmãs? São filha. Ela é a mãe, cara. Ela é a mãe. Vieram sozinhas? Mãe tá solteira? Tá solteiríssima. A filha também? Não. A filha namorando quem? Deus! Nossa, velho! Fazer uma oração aqui pra Santíssima Trindade. Eu sou Deus! Erro feio, erro feio, erro rude! Conseguimos entrar, galera! Já vai começar o segundo tempo, está no intervalo e já pegamos a fila do Chopping, não é mesmo? Opa, opa, opa! Qual que é a boa de hoje? Qual que é a boa de hoje? A boa que tá até no jogo. O que você tá pensando em fazer hoje à noite, cara? Trabalhar, né? Quem não trabalha agora tem que trabalhar à noite. Alguém tem que se lascar. Trabalha com quem pra trabalhar à noite? Ele não faz nada. Só troca dinheiro, ele troca dinheiro. O cara é cheio de dinheiro mesmo? Porra, eu não sei não, mas quem vai pagar a conta é vocês aí. Pô, Leãocio, não fode, mano. Tá bebendo o que aí? O Leãocio tá muito louco. Por enquanto nada, por enquanto nada. Por enquanto nada? Ficou irado, ficou irado. Sorriso igual o dela não tem aqui não, hein? Aê, boa, Xaveca mais. Aproveita que o namorado tá atrás, vai. Não, foda-se, é isso aí. Xaveca mais. Não, não, posso Xaveca. O que você acha da Nolasco? Ela é a minha nova câmera. Gostou? Um sorriso bonito. Gostou na contratação? Nesse momento ele se lascou. Elogia pra se falar. Se filma aí no Lascos, hein, viu? Brasileiro em 68, 70. Ih, valeu, meu amigo. Pois é, pessoal. O Brasil jogando muito bem. Primeiro tempo encerrado. Intervalo. E daqui a pouco o segundo tempo vai começar. E essa festa da Olimpíada Rio de Janeiro 2000. E de vencer. Brasil, Brasil, Brasil. Realmente aqui no Rio de Janeiro um clima muito quente. Fila por todos os lados. Mas o Brasil jogando bem. E vamos ver no que vai dar. Agora, você que tá aí fora, Júlio. O que tá rolando? É isso aí, Muka. A torcida brasileira totalmente empolgada. Todo mundo tá comemorando muito aí. Primeiro tempo acabou de terminar. 0x0 Brasil. Agora vamos para o segundo tempo ver o que rola. É com você, Muka. Isolado. Tá foda, sai gol, hein? Vai, 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 vai. Olha o gol. Olha o gol aqui, ó. Pokémon gol. Se tiver um... Enxarizagem no campo aí. Nossa, também. Olha lá, olha o gol. Puta que é o pariu, porra! Por favor, vê... 4 cervejas e 2 coxinhas, moça. Ô, Júlio, paga aí. Mas é claro. Paga pra nós aí. Paga pra nós aí. Sobretão Platinum. Platinum no Osasco. Quebrada Creator. Se é, baby. Tô miserável, paga aquela lá. Não, paga de novo, por favor. Vai tomar no seu cu. Tô economizando, sério. Tô tomando o cu. Dá esse cartão logo. Não, para lá. Eu não tenho cartão. Tá pedindo bagulho no meu nome, então? É. Não, velho. Não tem o cartão. Para, para, para. Eu vou pagar como, filho da puta? Só não, só não, caralho. Gastou 50 pautas de cerveja e mandou eu pra cá. Deixa eu filmar sua senha. Cara... Pra não puxar no meu caralho. Vai mesmo, do fulana puta. Sério, é o mesmo, Júlio. Eu tava sem, mano. Tô tomando o suco. Tava sem mesmo, velho. Fez eu pagar um salário mínimo no suco. Tomar no cu, velho. Vou pegar a cerveja, caralho. Foda. Foda. O jogo tá rolando. Olha lá no telão. Filantragem também tá rolando, né, irmão? Tô sem grana, cara. Tô sem cartão. Tá foda aqui pra mim, viu? Obrigado mais uma vez, eu juro. Vai se fodei. Ó, ó. Chupa aí, irmão. Pico de pato. Quantas picas do cu? Quantas picas do cu? Quantas picas do cu? Pico de pato. Não, hoje é preto. Essa rola vai ficar quente, mano. Tá, mas vamos tomar, vamos tomar. Vamos virar, vamos virar. Seguro teve uma prologação. Quer mais uma cerveja? Você acha que vai ser gol? Eu acho que você me deve mil reais. Eu sou o Brasil! É a bola da vida nas minas, velho. Vai acertar. Pelo menos eu tenho um vídeo na Suécia. Tá pro inferno. Dragonite! Nossa, galera tá cagando aqui pra isso. Ô, vai uma cervejinha. Ô, Júlio, paga uma cervejinha aí pra mim. Ah, sabe? Sério. Faz uma pra mim, por favor. Não, por favor. Só uma, só uma. O cara vai embora. Eu te pago, eu juro por Deus. Quanto é que é? 10 reais? Aí, vem cá. Vê duas aí. Vê duas, sério. Você vai pagar? Paguei. Eu te dou, juro por Deus. Eu juro, juro. Vai, viado. Passa cartão, não passa cartão. Vem cá, vem cá. Vou pagar, vou pagar. Aê! Aleluia! Ele fez eu gastar um salário mínimo em bebida lá dentro. Três de pila cada, né? Só filmar aqui. Aí, ó. Paguei minha dívida, filho da puta.